E o governo do estado pagou hoje a primeira faixa salarial do funcionalismo público gaúcho. Nesta etapa são beneficiados cerca de 47 mil servidores que recebem até 1.100 reais. Os valores depositados correspondem ainda aos vencimentos do mês de junho. O Piratini afirma que depositou o salário de 13,8% de um total de 341 mil funcionários do Poder Executivo do Rio Grande do Sul. Hoje foram beneficiados 47 mil trabalhadores que recebem até 1.100 reais. O governo estadual reforça que a folha salarial de junho será paga em um calendário misto. Neste novo modelo, os servidores são divididos em quatro grupos. Amanhã serão depositados os vencimentos para quem recebe 2 mil reais. Na sexta-feira o Piratini paga o salário para quem ganha até 3.500 reais. Na segunda-feira o estado deposita os valores para quem recebe 4 mil reais. Os salários acima desses valores serão pagos de forma parcelada entre os dias 15 e 23 de julho.